Exclusivo, mega operação policial caça-quadrilha especializada em assalto a banco. Os bandidos perigosos roubaram quase 2 milhões de reais em apenas 3 assaltos. Você vai ver imagens muito fortes, nós acompanhamos, veja aí, aí você acompanha a ação deles dentro da agência bancária. Só que os policiais tiveram que se armar muito bem, armas de grosso calibre para conseguir pegar essa quadrilha. Põe no ar a reportagem exclusiva. Veja só, os policiais. O momento é de muita tensão porque os policiais já começam a se mobilizar. São mais de 15 viaturas organizadas na seccional de Mogi das Cruzes. O centro nervoso desta operação policial, que descobriu uma das maiores quadrilhas de roubo a bancos do Brasil. A polícia decidiu agir depois do feriado, quando confirmou os esconderijos da quadrilha, que pode ter roubado quase 2 milhões de reais em apenas 3 bancos. As imagens foram essenciais para identificar os bandidos, principalmente os gêmeos. Assaltantes perigosos, conhecidos no mundo do crime como Irmãos Metralha. Neste ataque à agência do Banco do Brasil, em julho, Diogo e Tiago e mais 4 comparsas levaram mais de meio milhão de reais. O homem considerado o mais violento é Anderson. O outro comparsa não fica atrás, Alexandre. A equipe que está infiltrada em São Paulo já apaga a iluminação das viaturas, justamente para não chamar a atenção dos criminosos. E a operação vai começar, hein? Olha só, temos a informação de que uma das ações vai acontecer justamente aqui. Veja só, os policiais já reunidos, são mais de 15 homens, só neste trecho. Os policiais estão com as armas nas mãos, inclusive a utilização de metralhadoras e fuzis. Neste prédio, a informação confirmada de que o homem mais perigoso da quadrilha está escondido na casa da mãe. É preciso ter muito sangue frio e paciência para que a ação dê certo. E conseguiram. Agora, com a entrada, nós vamos acompanhar com exclusividade a ação da polícia. A informação é de que... É no quarto andar. É um momento de muita tensão. Os policiais estão pedindo silêncio. Uma ação muito rápida da polícia, agora efetiva. Há mulheres na casa. Depois, na entrada dos policiais, é claro, uma reação de muito nervosismo. O homem que os policiais buscavam não estava nesse endereço. A grande questão é que existe um outro alvo da mesma rua. Nós vamos tentar acompanhar uma nova equipe para saber se um desses criminosos foi preso. Porque existem seis mandados de prisão e mais 25 de busca e apreensão. É hora de seguir para outro objetivo. Os policiais já estão na porta. Usaram uma escada. Uma escada vai ser usada agora. O delegado pediu para que a gente... Vem cá, senhor. Fica aqui, fica aqui. Vem cá. Você esconde aqui atrás do carro. Os policiais pediram para que a gente mantivesse uma distância por conta da segurança. Veja que o homem vai subir numa escada. Já na parte de cima, entraram na casa. É um momento de muita tensão da ação policial. Porque existe a confirmação de que um dos criminosos está ali dentro. Um muro mais baixo e uma possível rota de fuga. Olha só, os policiais localizaram, hein? Alguém escondido. Vem, 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 vem. Um policial subiu no telhado e conseguiu localizar um homem escondido, hein? Será que é o homem que está sendo procurado? Veja lá, ó. E tiros. Tiros disparados. A casa dá desse lado de cá. Os policiais agora cercaram a outra quadra. Justamente por conta da suspeita de que o homem possa vir para cá. Vem, vem, vem. Vem cá. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Os policiais estão alertando uns aos outros, dizendo que esse indivíduo está armado. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Os policiais estão do lado de cá e também do lado de lá. As equipes se dividiram para acercar esse suspeito, que estava escondido em cima do telhado. Foi um policial que subiu com a escada lá na frente, que conseguiu visualizá-lo escondido. A polícia conseguiu. Esse é o homem conhecido como Alexandre, procurado por participar desses crimes. Agora, algemado e sendo retirado da casa onde estava escondido. Com a prisão, os agentes vasculham a casa e encontram uma arma. Pode ser a arma do policial que foi roubado naquela ação do banco, delegado? Pode ser, vamos averiguar para ver se é ou não. O ataque é sempre rápido, programado. Neste caso, a polícia conseguiu até cenas da fuga. Dá para ver seis bandidos na rua, com sacolas e mochilas. Eles andam calmamente. O circuito de segurança da rua flagrou os carros de fuga. São dois. A polícia quer confirmar quem é o assaltante engravatado, que aponta a arma para clientes e funcionários. Pode ser o homem chamado de Nivaldo. Ele é agressivo com a bancária que está sentada em uma das divisórias. Obriga a mulher e a colega a seguirem para os fundos. É a gerente que possui uma das chaves do cofre. Na sala do cofre, outra prova da audácia dos irmãos metralhas. Tiago se incomoda com a câmera apontada para ele. Sobe em uma cadeira e vira, para que o rosto não apareça. Mas já é tarde. Em outra cena, dá para ver o irmão dele, com reféns numa sala diferente, bem ao lado. A imagem que mais impressiona é esta. O instante em que os dois pegam pacotes de dinheiro dentro do cofre. Limpam tudo. Por enquanto, o dinheiro não foi recuperado. A polícia deve seguir outras pistas para concluir a investigação, que resultou numa operação bem sucedida. Limpam tudo. Limpam tudo. Limpam tudo.